Olha só, quem diria, pra começar que quando foi anunciado o trailer de Guardiões da Galáxia, eu nem me interessei pra falar a verdade De todo o universo Marvel, Guardiões da Galáxia era o que eu menos conhecia, era o que eu menos me importava Até que saiu o filme e eu falei, tem alguma coisa aí, os personagens são interessantes, o filme é muito bem dirigido, os filmes são legais E aí o jogo saiu e eu vi um princípio de detonado, eu vi acho que uns 50 minutos, talvez um pouco menos E a minha conclusão foi, o jogo é muito bonito, mas meh, tem nada aí, nada, 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 nada Aguardei algumas análises, ouvi as análises, ok, o jogo não é pra mim e larguei de mão Tem uns 4 dias que eu comecei a jogar Guardiões da Galáxia Bastou um minuto pra eu me apaixonar pelo jogo Como que foi isso? Eu vou abordar aqui nessa análise, bora lá Guardiões da Galáxia, entretenimento e emoção nas doses corretas Que jogo! Eu joguei em inglês, legendado em português Demorou um minuto pra que eu caísse de amores pela trilha do jogo Demorou um pouco mais que isso, pra que eu percebesse que estava diante de um jogaço A narrativa, os personagens, o combate em equipe, os problemas e desafios Começando pelo óbvio, a telesonora Tinha muito tempo que uma trilha não me empolgava de tamanho jeito Que delícia curtir um jogo com uma trilha tão fodástica de fundo Claro que se você joga Guardians of the Galaxy pensando em postar vídeos no YouTube Ou fazer streaming Você já se lascou Infelizmente o motivo é porque você não vai curtir a trilha sonora dos anos 80 Que é sensacional Eu não posso falar muito da trilha sonora original A trilha sem direitos autorais Porque tá óbvio que eu joguei com a trilha rechada de direitos autorais Que é a trilha dos anos 80 Aliás, que decisão inteligente foi essa? Não fazer streaming do jogo nem postar no YouTube Por quê? Porque eu... Ué, porque eu joguei com a trilha sonora dos anos 80 É impossível dizer É impossível dizer que uma trilha sonora não tenha peso na experiência final Imagine assistir ao filme Rocky Rocky Balboa Toda a saga Sem a trilha sonora Assista a trilogia do Batman Sem a trilha sonora Veja Indiana Jones Sem trilha Star Wars Não é nem de longe uma experiência tão forte Qualquer filme Seriado Desenho animado Jogo Quando você tira a trilha sonora Você pode cortar em algumas vezes até metade da sua experiência É porque em muitos momentos a trilha sonora não tem o peso e o valor devidos Imaginem agora como foi a minha experiência com Billy Idol de fundo Ahá Bonnie Tyler Rick Astley Tears or Fears Kias Blondie Star Lord Meu Deus do céu E os combates pós, entre aspas, reunião do Star Lord O cara convoca uma reunião Tipo reunião quando o time está perdendo Ou antes de entrar na partida E a galera dá aquela baixadinha ali E dá aquela motivada Então Logo que termina a motivação Se você souber motivar direito a sua equipe Você sempre vai ter duas opções de diálogo Uma motivação está correta A outra motivação Zero efeito na equipe Se você apertar a opção correta Logo em seguida começa uma puta trilha sonora Enquanto o time distribui porradeiro Cara Brigar Ouvindo Ahá Ou The Final Countdown É simplesmente inacreditável É outra experiência É muito mais divertido E eu acho que eu nunca vivi uma experiência dessa num videogame Nunca De estar jogando ali Fazendo a batalha E dançando E curtindo E cantando junto Nunca isso aconteceu Nunca Só o Gardens of the Galaxy conseguiu isso Eu me peguei dançando Enquanto eu jogava várias vezes Acho que uma experiência assim Foi a primeira Entrar na nave Conversar com os amigos Com os anos 80 de fundo De música ambiente Aos desenvolvedores Eu tiro meu chapéu Eu me curvo em respeito Vocês merecem Rock'n'roll dos anos 80 E videogame Foi uma tremenda combinação Os mapas Os planetas São incríveis Super bem desenhados Com visuais espetaculares Uma variedade Bastante interessante Que a cada novo desafio Um novo upgrade Na arma do Star-Lord Surgia Falo da arma Daqui a pouco Planetas gelados Desolados Estações espaciais Bizarras Como lugar nenhum A estação dos seguidores Da promessa Entre aspas Da tropa nova Acho que o nome é esse Tem lugar pra caramba Pra explorar Além das memórias Do Star-Lord Quando criança São bastante emotivas Bastante humanas Super bem trabalhadas Que mãezona Era a senhora Star-Lord Eu esqueci o nome dela agora Que mulher incrível Que mãe Que mulher com M Maiúsculo Os personagens Eu nunca liguei pra turma Dos Guardians of the Galaxy Nos quadrinhos Como eu falei E eu fiz vista grossa Pra quando anunciaram Os filmes Ou melhor Quando anunciaram O primeiro filme Depois de conhecê-los Na versão das telonas O meu preconceito Caiu Eu joguei a versão Da Telltale Dos Guardians of the Galaxy Que também é muito boa Aquela aventura gráfica Recomendo aliás Mas esse jogo aqui Explorou Mais E mais Profundamente Os personagens E foi simplesmente Maravilhosa a experiência Aliás Enquanto eu faço Essa minha análise Eu estou ouvindo A minha trilha sonora Particular Dos anos 80 Eu vou me limitar A falar de três personagens Em particular Número um A mãe do Star Lord Poder conhecer um pouco Mais da mãe dele Mesmo que um pouco Ver mais Da personalidade dela Da dinâmica Com o filho Foi simplesmente Um lago De emoções Um lago Bem grande E bem profundo O jogo acertou A medida adequada Eu bato palmas Número dois Drax Foi muito mais humanizado Aliás Ele está mais humanizado Do que nunca Mais Mais bem explorado Do que antes Ver a dor Deste homem Literal Porque ele é Bastante literal Na maneira De se comunicar Ele não entende Sutilizas Sarcasmos Ironias Quer dizer Ele está aprendendo Com a galera Mas esse é o charme De ele Uma das qualidades Mais fascinantes No personagem Eu diria A maneira Literal Como ele enxerga O mundo Foi realmente Muito interessante Que bacana A maneira Como os personagens Desse jogo Foram tão bem Explorados Apesar da dificuldade De se lidar Com tantos personagens Com tanta gente Número três Corel E Lady Hellbender Sim Vou falar das duas Em número três Corel É simplesmente Uma personagem Fantástica A maneira Como escreveram É ao mesmo tempo Forte Como uma militar E doce Como uma mãe Ver a mãe General Em ação Foi bastante Interessante E convincente Coloquei A Lady Hellbender De lambuja Porque eu francamente Não lembro De ter ouvido Falar dela antes A rainha Dos monstros Mas ao surgir Na tela Com a personalidade Que a dubladora Lhe deu A dubladora Original Não sei como ela Foi dublada Em português Confesso que Fiquei apaixonado Ela e o interesse Romântico Na verdade Não foi bem romântico Mas vamos lá Ela e o interesse No Drax Foi de verdade Uma diversão A parte Ela bateu o olho No Drax Viu aquela besta E falou Hum Foi muito legal Maravilhosa A participação Nela Plot twists Reviravoltas Na história Escolhas Importam Os roteiristas Foram super competentes Em fazer reviravoltas Daquelas super inesperadas Sem seguir o modelo Dos tempos atuais Que é Vamos quebrar as expectativas Pelos simples prazer Isso é um alento Uma luz no fim do túnel Pense bem Nas suas escolhas Elas têm impacto Definitivo Como pontos Negativos Vou destacar Dois principais A Nick E os upgrades Número 1 Nick A personagem Nick Inicialmente Me cativou Uma menina Disciplinada Dedicada Ao seu trabalho Como um cadete Em treinamento Apesar de que Isso é meio chocante Visto a pouca idade Dela Doze aninhos Em contraste Com o lado Criança As brincadeiras A curiosidade natural Da idade A maneira como Star Lord Foi ganhando a confiança Da menina Tudo isso Foi um momento Muito, muito legal No jogo Passado esse arco Inicial da Nick Vem o seu segundo arco Com outras questões Tem um momento Específico E Bastante subjetivo No jogo Em que a Nick Vira uma Aqui eu não posso dizer O objetivo que eu estou pensando Mas Mal criada E começa a se comportar Como se soubesse O que é melhor Para o universo Inteiro Engraçado Como nos dias de hoje Está cheio de adolescente Querendo consertar o mundo E não começam Por arrumar O próprio quarto Por arrumar A própria cama Claro que depois No terceiro arco Do jogo As explicações São dadas E você compreende Melhor o que está acontecendo No final Eu acredito Que o saldo Que ficou No meu sentimento Em relação a Nick Foi 60% De antipatia Da minha parte E 40% De empatia Simpatia Melhor dizer Empatia Eu sinto 100% Pela menina Independente disso Ela foi muito bem escrita Se você pensar Que eles retrataram O que está acontecendo No mundo de hoje Dois Teria sido legal Ver mais upgrades Especialmente na nave Consertar e reparar danos Mais gadgets Para o Rocket Mais gadgets Para os outros guardiões Mesmo que fossem Coisas pequenas Nos quartos deles Por exemplo Sei lá Esse jogo pede isso Grita por isso Mas eu entendo Que pela proposta Do game Não Fez tanta falta Entre aspas Houve alguns bugs Ao longo da jornada Eles atrapalharam Mas foram mínimos Eu resolvi A maioria dos bugs Indo para o menu inicial Do jogo E retornando Para o jogo Você vai pensar Mas se eu sair E for para o menu inicial Eu vou perder O progresso Não salvo Vai Mas calma O jogo grava Automaticamente A todo momento Praticamente Não se preocupe Com isso O máximo Que você vai perder São uns 15 Sei lá 30 segundos De jogo Se você perdeu Um minuto Você perdeu muito Algumas mecânicas De pulo São bem chatinhas Mas foram Bem 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 Poucas As que eu precisei Repetir E a maioria Delas Na segunda Terceira Tentativa Eu já Saí Vitorioso Terminando A minha análise Guardiões Da galáxia Da Marvel É um espetacular 10 Mas peraí 10? Você citou Alguns pontos Negativos agora Apesar dos defeitos E probleminhas No geral Eu não posso Deixar de avaliar A impressão Que ficou A baixa expectativa Que eu tinha No jogo Ajudou Com certeza Não esperar Nada desse jogo Ajudou muito Preciso ter vivido Os anos 80 Para gostar Claro que não E a trilha sonora Eu preciso ter vivido A trilha sonora Nos anos 80 Ou seja Eu preciso ter mais De 35 30 anos Para poder curtir Você não precisa ter Você não precisa ter Entre aspas Vivido a trilha sonora Para gostar dela Mas digamos Que ajuda Ajuda um pouquinho Recomendo absurdamente A experiência De Guardiões Da galáxia É muito legal É muito legal O jogo E o combate Justifica a estratégia Intime Você achar Que não precisa Se preocupar Com os outros Membros da sua equipe Com seus amigos O jogo Deixa isso bem claro É um erro Esse jogo Ele é A estética de luta A mecânica de batalhas Dele é perfeita Para trabalho Em equipe E não se preocupe É muito mais tranquilo Do que vocês imaginam Se eu conseguir Qualquer um de vocês consegue É muito complicado o jogo Se você não usar sua equipe Para batalhar E trabalhar Em conjunto contigo Com eles É muito 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 melhor Recomendo a compra Recomendo a jogatina A todos vocês Fãs E não fãs De Guardiões Da galáxia Vocês vão curtir Esse jogo Ele está caro Eu sei No meu caso Eu ganhei de presente Dois meses De Game Pass E ele está disponível No Game Pass E eu joguei Dessa maneira Compraria Pagaria O preço full Pagaria Talvez um desconto De 20% Mas mesmo o preço Full dele Compensa Se você tem um canal De streaming Ou mesmo Um canal no Youtube Eu recomendo Que você não faça Upload Ou live Desse jogo Por duas razões Muito simples Primeiro que você No Youtube Ignora essa parte Ligue a trilha sonora Dos anos 80 E viaje Nessa experiência Que foi deliciosa E para finalizar Bem finalizada A review Um adendo rápido O arco final Do jogo Vai ter Se eu não me engano Duas ou três Batalhas Que são Bem Bem Chatinhas Elas são Bastante Demoradas As reuniões Do Star Lord E as trilhas Sonoras Ajudam A aliviar Um pouco Mas são Lutas Que digamos Assim São lutas Barra Grinding Porque são lutas Bem lentas Bem demoradas E você vai precisar Ter muita paciência Mas Mesmo assim São bastante Recompensadoras Sabe quando os filmes Têm cenas Pós-crédito Pois é É a primeira vez Que eu vejo um jogo Com cenas Pós-crédito Ou melhor dizendo Com capítulos Pós-crédito Se você preferir Fases Pós-crédito Então Não tenha pressa Quando o jogo acabar Porque ele Não acaba Quando ele acaba Depois da segunda Entre aspas Cenas pós-crédito Sim O jogo termina Beleza Tem um modo No Game Plus Novo jogo mais Então se você quiser Jogar novamente Tem como Um abraço A todos vocês Deus abençoe E até a próxima